Souza Pepeu nasceu em 1940 e desde muito cedo descobriu no jornalismo uma forma de estar mais próximo aos fatos de relevância social, cultural e política, para repassá-los tanto para os leitores dos jornais da cidade, quanto para os ouvintes das emissoras locais. Aliás, foi na Rádio Cultura do Nordeste que Pepeu iniciou carreira profissional, atuando como locutor e continuou escrevendo. Mais tarde, receberia reconhecimento nacional por meio do Prêmio ESSO de Jornalismo. Seu texto deu vida a inúmeras crônicas que eram marcadas pelas observações agudas de um guardião dos sentimentos populares. Por conta disso, sofreria perseguições no período da ditadura militar que se instaurou no Brasil de 1964 a 1985. Ele teve os direitos políticos caçados, mas nem por isso abandonou os ideais de transformação social. Nos esportes, era um amante do futebol. Sempre acompanhou os torneios da Liga Desportiva Caruaruense e as campanhas do seu time do coração, o Central. Fosse nos jogos realizados em Caruaru ou até mesmo fora do estado, quando o alvinegro disputava outros campeonatos além do pernambucano. Souza Pepeu morreu em agosto de 2010, mas deixou o legado de um caruaruense que buscou honrar as raízes da sua terra sem desistir de fazer a sua parte para construir um país mais justo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.